O objetivo não é, enfim, ser exaustivo na correção, apontar todos os erros que aquele aluno teve. Até porque a gente não quer travar aquele aluno. A nossa leitura é que aquele não é o ambiente para esgotar todos os erros que ele pegou, até porque ele pode não querer escrever mais, ele pode não querer participar. Isso aqui é um espaço mais para ele se expressar, para ele dominar a estrutura. E aqui, principalmente, adquirir, desenvolver essas competências digitais. Então, a gente corrige sim, mas sempre tentando apontar os pontos positivos do texto do aluno. E quando tem muito erro, não dá para falar tudo o que ele fez de errado. Isso não vai ficar na internet, esse é o tipo de coisa sobre a utilização da internet. Na internet, a coisa ganha um outro peso. Então, se você faz um comentário de 10 linhas, escrevendo realmente tudo o que ele fez de errado, o que corrigir na redação a gente pode marcar o erro, ir marcando o erro e apontar e depois conversar com o aluno. Na internet, isso fica ali registrado tudo o que você escreveu. Então, a gente não poderia também sair escrevendo tudo o que ele fez de errado. A gente tem algumas diretrizes, algumas pontuação. Pode falar da ortografia de uma maneira geral, ou então focar em alguns erros que ele cometeu mais na ortografia, mas tentando sempre pegar os pontos positivos. Muitos alunos enxergam dessa forma no ambiente da internet como manifesto mesmo, entendeu? Então, acredito que a ideia aqui seria nós, os orientadores, nos aproveitarmos desse ambiente dele para, sutilmente, levá-los ao caminho que nós jogamos correto. Eles entendem que aquele espaço ali é o espaço deles. Então, a gente pode escrever VC e não VOCÊ. A CAI e não AQUEUMI. Eles entendem como esse é o meu espaço. Aquilo tem a obrigação de escrever nos modos convencionados. Na verdade, o que a gente percebe, professora, é que no Almanac online, eles usam a norma culta, realmente, ao postarem os textos deles. Os que começaram sem seguir a norma culta, acabaram, ao postar, ao falar não, estou botando esse texto aqui para apreciação dos meus colegas, eles acabam usando e aprimorando isso. E nos comentários, eles acabam sendo um pouco mais informais. Nos comentários, eles falam assim, ah, você, vem aqui, passa seu MSNAE, põe uma pescadinha. ...distinguir o formal, o momento de usar o formal e o momento que podem usar o informal. Exatamente, esse é o objetivo. Eles, o que a gente percebe, é que eles começam a incorporar os comentários dos tutores e começam a prestar atenção nisso nos textos deles e nos textos dos outros alunos. Então, daqui a pouco, você pega os comentários para ler e tem que falar, pô, você não colocou um ponto na sua redação, não entendi que história você está contando. Eles começam a se policiar e a ajudar uns aos outros. A gente tem aqui um exemplo de um comentário da equipe. Os comentários da equipe, a humana que ficou em vermelho, e o aluno recebe o e-mail avisando que o texto dele foi comentado. A gente tem, inclusive, não trouxe aqui porque não é o caso, mas no humana que a gente vê, para a gente é muito gratificante, alunos agradecendo a equipe e os colegas pelas correções. Falaram, pô, eu estou melhorando, obrigada pela atenção. Vários alunos falam do... Agradecem os colegas, falam que já são amigos e nem se conhecem. Ficam falando, não, quando tiver o Prêmio Almanac, a gente vai se conhecer. Então, geralmente gostam dessa atenção e de serem corrigidos. Aí, tem aqui um comentário da equipe que é, Tainan. Seu texto descrevendo os micos que pagou em Belo Horizonte está muito bom. Nele, podemos ver claramente o lugar e quem participa da história. Você poderia ter sido mais específica? No tempo, quando foram as suas férias, em que ano? Utilize sempre o corretor ortográfico antes de publicar seus textos para evitar erros como ônibus, que deveria ter acento, pois toda a própria oxítona é acentuada. O que a gente tem visto também, é uma coisa interessante do Almanac online, até mais do que o de papel, é que tem servido muito como diagnóstico de erros comuns, de falhas, de coisas que muitos alunos repetem, como a questão da pontuação. Mas é o que a gente disse, não tem como pegar uma... A gente tem redações, vou até abrir aqui para vocês um texto que para a gente é super ilustrativo disso, que é um texto sem ponto nenhum. O texto foi postado no blog. Agora, o menino entrou no Almanac online, se cadastrou, tomou a iniciativa, estava participando, criou o blog dele, foi escrever e escreveu esse texto. Estou namorando, ponto. Vamos ver onde é que surge outro ponto nessa redação dele. Estou muito feliz com a minha namorada, é até engraçado como a gente começou a namorar, tudo começou quando eu marquei para ficar com ela pela MSN há maior tempão, e quando cheguei na casa dela, me deparei com um garoto que era ex-namorado dela, meu coração até bateu mais forte, até desisti de ficar com ela ali. Depois disso, fui até embora, entre aspas, fui dar uma volta e lanchei em uma lanchonete chamada Giga, muito bom ali, então voltei lá e finalmente encontrei ela sozinha e fiquei com ela. Foi daí que nós dois começamos uma a gostar do outro. No dia seguinte, já estava apaixonado por ela. É engraçado como as pessoas se apaixonam rápido, né? Ponto de interrogação. Só porque era uma pergunta, talvez se não fosse a pergunta, não tivesse um ponto nesse momento. Foi o meu caso, todo santo dia ela vinha me ver no trabalho, era tão bonitinho, mas eu não tinha pedido a mãe dela. Esse era o pior de todos, mas no belo domingo eu estava soltando pipa com meus amigos, quando ela me ligou para ir na casa dela, falar com a mãe dela, meu coração quase saiu pela boca, eu estava muito nervoso, cara, nunca tinha falado com mãe de nenhuma garota antes, foi uma sensação muito boa, mas deu tudo certo, graças a Deus, e agora estou com a Nicole, que eu amo tanto, todo santo dia eu ligo para ela e digo eu te amo, eu acho que enjoou, mas ela diz que não, então eu digo de novo, e ela mesma coisa, só que a mensagem dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, essas coisas. Então assim, não tem ponto nenhum. Mas esse aluno de 15, 16 anos, entrou no site, deu esse depoimento, compartilhou com os outros, está se expressando, então o nosso julgamento é que não cabe a gente, enquanto tutores, apontar todos os erros dele, a gente realmente comentou nesse texto, para ele prestar atenção com a pontuação, apontou que não tinha pontos, nem vírgulas, que ele pode separar em frases, mas rapidamente comentou, porque ele pode usar o corretor ortográfico. Como é online também, a gente pega alguns erros mais gritantes de ortografia, mas a gente tem que pensar que o aluno pode, dentro desse ambiente, fazer uso do corretor ortográfico, é uma ferramenta que ele tem, não tem porque a gente não dizer isso para ele, que ele pode, antes de enviar um e-mail, pedindo emprego ou fazer um currículo, que ele pode, deve passar o corretor ortográfico. Então a gente foca alguns erros, dá esse conselho para ele, e parabeniza pelo texto, pelo, enfim, coisa de conteúdo e tal, e bola para frente, o aluno começa a escrever mais e com o tempo vai realmente melhorando. No vestibular ele pode fazer? Isso não pode. Mas se ele não começar a escrever, ele não vai nunca conseguir fazer uma redação vestibular, ou num concurso, ou numa entrevista de emprego. Então a ideia do online é mais essa realmente, estimular eles começarem a escrever. A gente realmente pontua os erros, mas tenta sempre estimular eles a continuar o trabalho deles ali. A experiência que eu tive, que eu já trabalhei, né, eu tive a malatícia, né, a chance que o colégio recebeu, e no meu, o colégio tem uma sala de informática e professor orientador tecnológico. E as turmas foram, quer dizer, eu e cada turma minha, no horário comum de aula, e nós fomos para a sala de informática, que o professor orientador tecnológico, e fizemos o trabalho lá no Almanac. Foi assim, muito legal, meus alunos adoraram, e o que você está falando. Eles escreveram, assim, aquela preocupação, do certo e do errado. E isso me emocionou muito. Eles conseguiram escrever, e é isso que a gente tem. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada.